Notícias do Amazonas, social. O programa Detran Cidadão vai oferecer benefícios como a emissão gratuita da CNH e a isenção de taxas em cursos do órgão. Saúde. Quase quarenta mil pessoas já foram vacinadas pelo Vacina Amazonas, que ocorre nos shoppings de Manaus. O atendimento é de quinta a domingo, nos shoppings Grande e Circular, Manauara, Manaus Plaza, Ponta Negra e Sumauma. Social. Começou a distribuição dos cartões do auxílio estadual, que agora é permanente. Pelo interior do Amazonas, serão entregues cento e quarenta e dois mil cartões. Infraestrutura. O governo assinou nas últimas semanas mais de sessenta milhões em convênios com treze municípios. São investimentos em infraestrutura, habitação, educação, setor primário, entre outros. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sobre todo Quem e HDMI television. videoali.